Olá, me chamo Juni Tomás e estou aqui para te explicar o que é o projeto Vitrine Acadêmica. Bom, se trata de um projeto beneficente, com diversas áreas de atuação, mas todas elas são voltadas para a educação. Nosso principal objetivo é promover o intercâmbio entre os níveis de educação, ou seja, promover a troca de conhecimento entre os diferentes segmentos. O Vitrine veio para ofertar à população, de forma gratuita, palestras, seminários, feiras, produzidas tanto por estudantes ou profissionais já formados. Uma das áreas de atuação é pelo nosso canal do YouTube, que na qual estamos conversando agora. Vou explicar então um pouquinho sobre ele. Em nosso canal, você encontrará vídeos com todo o conteúdo gratuito para o ensino médio, Enem e vestibulares. Lembrando que esse conteúdo é produzido por estudantes universitários, que fazem parte do corpo discente das melhores universidades do país. Nos preocupamos não somente em passar o conteúdo, mas mostrar a sua aplicabilidade no cotidiano. Para isso, utilizamos alguns recursos em nossos vídeos, como imagens, vídeos práticos, experimentos caseiros e muito mais. Nós, estudantes, somos chamados de monitores voluntários, pois, por se tratar de um projeto beneficente, todo o nosso trabalho é voluntário. E tem como único objetivo oferecer para vocês um conteúdo de excelência e completo, para te ajudar a ingressar na Faculdade dos Sonhos. Mas não para por aí. Teremos também vídeos de curiosidades, entrevistas com profissionais e estudantes de diversas áreas, debates sobre temas da atualidade, vídeos de trajetória até a aprovação, lives de resolução de questões, material em PDF, entre diversas outras coisas muito legais, divertidas e importantes. Não só para a sua vida acadêmica, mas também para contribuir para a sua formação como indivíduo. Se você gostou da ideia e quer nos ajudar, a melhor forma de fazer isso é compartilhando o link do canal com seus amigos, se inscrevendo, acompanhando o nosso trabalho e também nos seguindo em nossas redes sociais. Espero que tenham entendido e gostado da nossa proposta. Agora, vai lá conferir nossos vídeos, hein? Não esqueça de se inscrever no canal e curtir também os vídeos. Beijão, galera! Tchau, galera!